Cara, a diferença, é difícil explicar, mas acho que estou mais experiente, mais vivido, mais cascudo, na verdade, como se chama no Brasil, porque tive experiências, participei da Copa do Mundo, e onde perdemos, isso acho que para essa já vou estar mais preparado, sabendo como é uma Copa do Mundo, sabendo me preparar melhor, então acho que eu imagino que 2018 está melhor do que 2014. Não falei francês? Ah, eles me ajudam, os brasileiros me ajudam bastante ali, no dia a dia, eu sempre pergunto o que é isso, o que é aquilo, e saio falando que eu sou meio cara de pau para isso, então aí eu vou aprendendo, mas eu entendo bastante, mas para falar ainda não. A adaptação à liga francesa foi rápida, acho, porque acho que é muito parecido o estilo de jogo europeu, em todos os lugares, então não muda muito as ligas, mas acho que o que me ajudou aqui foram os jogadores brasileiros que tem no Paris, os da nossa equipe também, os franceses, os espanhóis que tem lá, também me ajudaram na adaptação, então acho que isso se tornou mais fácil para mim. Eu acho que as seleções mais conhecidas são as favoritas ao título sempre, entre elas Brasil, Alemanha, França, Espanha, Argentina, são seleções que qualquer campeonato que esteja, eles vão ser os destaques, né? E eu acho que de surpresa, acho que a Bélgica tem um excelente time, Salah vem muito bem, é um grande jogador, né? E acho que pode fazer diferença também na Copa do Mundo. Muito o que você escolher, né? Na verdade, acho que não existe seleção fácil, né? De se jogar. Então acho que todo jogo vai ser de muito difícil, então acho que por isso que se chama a Copa do Mundo, né? As melhores seleções do mundo, e cada jogo é um jogão. Então acho que a Bélgica tem um jogador, né?